A púrpura trombocitopênica idiopática, PTI, também conhecida como púrpura trombocitopênica imunológica, PTI, é uma doença autoimune na qual o sistema imunológico ataca erroneamente e destrói as plaquetas do sangue, células responsáveis pela coagulação. Aqui estão alguns pontos importantes sobre a púrpura trombocitopênica idiopática. Causas e mecanismo A causa exata da PTI não é totalmente compreendida, mas é considerada uma doença autoimune, na qual o sistema imunológico produz anticorpos que destroem as plaquetas. Normalmente, as plaquetas são produzidas na medula óssea e têm uma vida útil de cerca de 7 a 10 dias. Na PTI, as plaquetas são destruídas mais rapidamente do que o normal ou impedidas de serem produzidas adequadamente, levando a uma diminuição do número de plaquetas circulantes no sangue. Sintomas Os sintomas da PTI podem variar de leve a grave e podem incluir Pitequias, manchas vermelhas pequenas na pele Púrpura, manchas roxas na pele Equimoses, hematomas Sangramento nasal ou gengival Sangramento excessivo após ferimentos ou cirurgias Sangue na urina ou nas fezes Menstruação excessiva nas mulheres Hemorragias nasais ou gengivais Diagnóstico O diagnóstico da PTI envolve uma combinação de história clínica, exame físico, exames de sangue para avaliar o número de plaquetas e outros parâmetros sanguíneos, como contagem de reticulócitos e dosagem de anticorpos contra plaquetas. Em alguns casos, podem ser realizados exames adicionais, como ultrassonografia abdominal ou biópsia da medula óssea, para descartar outras causas de trombocitopenia. Tratamento O tratamento da PTI depende da gravidade dos sintomas e do risco de sangramento. Em casos leves, o tratamento pode não ser necessário, ou pode envolver simplesmente monitoramento regular da contagem de plaquetas. Em casos mais graves ou sintomáticos, podem ser prescritos medicamentos para aumentar o número de plaquetas no sangue, como corticosteroides, imunoglobulina intravenosa, IVIG, ou imunossupressores. Em alguns casos, pode ser necessária a remoção do baço, esplenectomia, para reduzir a destruição das plaquetas. Prognóstico O prognóstico da PTI pode variar de pessoa para pessoa, e muitos casos resolvem-se espontaneamente, especialmente em crianças. No entanto, em alguns casos, a PTI pode ser crônica ou recorrente, requerendo tratamento contínuo para controlar os sintomas. O risco de complicações graves, como sangramento excessivo, é geralmente baixo em pacientes com PTI leve à moderada, mas pode ser significativo em casos mais graves, especialmente se não forem tratados adequadamente. É importante buscar avaliação médica se você apresentar sinais ou sintomas sugestivos de PTI, como manchas roxas na pele, sangramento anormal ou hematomas inexplicáveis. O médico pode realizar os exames necessários para diagnosticar a condição e recomendar o tratamento apropriado com base na gravidade dos sintomas e na saúde geral do paciente.